Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui, Mulheres na Pan. Hoje estou com uma convidada. Ah, meu querido! Só segura aí que você já vai conhecer ela. O bate-papo vai ser fantástico. A gente vai falar de beleza, de cuidados com o cabelo. Vamos falar do universo de ruivas aí que só cresce. E eu já quero te convidar para se inscrever no nosso canal aqui, porque com certeza esse conteúdo merece aí chegar para mais pessoas. Também curtir o vídeo é importante. Aprendi aqui com a minha influenciadora. E é isso aí, galera. Fica com a gente, Mulheres na Pan, tá no ar. Hoje com a Alessandra Krug. É isso, Ali? Isso. Ai, obrigada. Que introdução maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui. Imagina, gente. A Alessandra Krug, pensa que eu estava namorando ela pelos vídeos. Ela é influenciadora digital. Ela é formada em moda. Sou formada em moda. Né, Ali? Blumenauense? Sim, Blumenauense. Nasci aqui, vivo no mesmo lugar desde que eu nasci. Maravilhosa. E esse cabelo ruivo, né, Lucas? Que pelo amor de Deus, né? As meninas que estão aí tentando entrar nesse universo. As ruivas de plantão. Você que tem vontade, mas tem aquele medinho. Será que vai combinar comigo? Meu Deus do céu. Como a gente passa por isso no começo? Verdade, verdade. Vamos tirar hoje as nossas dúvidas com a Alessandra. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá, Ali? Eu que agradeço. E vamos conhecer um pouquinho do teu trabalho. Assim, acho incrível quando a pessoa, ela entra pra esse universo da internet. A gente sabe que hoje tá aí, né? Muitas oportunidades. O universo é gigante. Tem muita concorrência também, mas acho que quem faz um bom trabalho, usa da verdade, usa da sua essência pra mostrar o seu trabalho, dá certo. Pode levar um tempinho, mas chega lá, né, Ali? Muitos trabalhos, mas chega lá, credibilidade ali, falando o que tu acredita, acho que chega lá. É isso aí. Já quero então convidar pro pessoal já te seguir. Qual que é o teu perfil? Isso, o meu Instagram é Alessandra Krug. E eu tenho também um canal no YouTube, também Alessandra Krug. E o TikTok também. No TikTok é Alessandra Krug 1, no final. Porque o Alessandra Krug já tinha. Tem bastante. Então tá bom. Acho que vou botar 1 no final. Deixa eu contar aqui pro pessoal que tá nos assistindo, Ali, porque é o seguinte, como vocês tão vendo, né, a Tamara se tornou ruiva faz pouco tempo, pra você que não me conhecia antes, eu tinha o cabelo com as pontas loiras, né, sempre fiz loiro, sempre amei loiro, amo até hoje. Mas eu pensei o seguinte, bom, esse ano eu vou fazer 30 anos, né, tô prestes a completar 30 anos, e eu fiquei pensando, gente, quero fazer minha primeira tatu, fiz, e o próximo passo vai ser mudar o cabelo. E aí eu fiquei pensando, meu, ruiva, gente, acho tão lindo, comecei a ver, né, daí pensei, gente, será que vai dar certo pra mim, será que vai combinar, eu queria algo pra mudar, mudar um pouquinho a carinha, mudar mesmo, e como eu acho que eu tenho, assim, personalidade forte, eu pensei que o ruivo ia combinar, sabe? Sim. Comecei a pesquisar. A gente tem disso de querer mudar, né, principalmente perto de aniversário, assim, eu tenho muito isso. Meu Deus, eu pensei, 30 aninhos de idade, chegou a hora de fazer coisas que eu não tinha coragem. É, mas é... Mas é bom mudar. E aí foi, comecei a pesquisar na internet, tudo de ruiva, e daí encontrei essa maravilhosa aqui no YouTube, encontrei um vídeo teu, joguei lá alguma coisa sobre como saber qual é o tom de ruiva que vai ficar melhor pra eu ter o tom de pele. Ah, sim. Sabe? Fiquei muito na dúvida quanto a isso, porque tem vários tons de ruiva, de cabelo ruivo, né? Realmente. E aí encontrei um vídeo seu explicando isso. Sim. Tu tava falando de cada subtipo, do tom de pele, tal, 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 explicando cada tom, fiquei apaixonada. É uma das maiores dúvidas, assim, de quem quer se tornar ruiva, assim, sabe? Ai, será que vai ficar bom em mim e tal? Perfeito. E eu sempre falo, não tem regra, assim, eu acho que se tu tá com vontade de fazer, cara, vai lá e faz, sabe? Tem gente que fala, ai, porque ruivo não fica tão bem em pele morena. Fica bem sim, sabe? Eu vi que você deixou uma mensagem de encorajamento pras mulheres. Sim. Eu vi isso aí. Só que, claro, né, daí eu fiz um vídeo, assim, realmente pra ajudar as mulheres a decidirem qual o melhor tom, assim, baseado no tom de pele e tal. Mas não quer dizer, tipo, tá super aberto, assim, não quer dizer que se você tem um tom frio, vai ter que ter um ruivo num tom frio, ou enfim, se joga, testa aí os tons. Eu gosto bastante de testar várias diferenças. Ali, puxa um pouquinho mais o microfone pertinho de ti, assim, na tua direção. Perfeito. E vamos lá, como é que tu começou na internet? Porque eu vi que tu tem, meu Deus, tu tem quantos seguidores hoje no Insta? No Instagram, tô com 97 mil. É muita gente, hein? É, e no YouTube, 85 mil. Olha só, meu Deus. E faz quanto tempo que tu começou na internet? Então, assim, bem lá no começo, eu sempre fui muito de consumir YouTube, assim. Eu sempre gostei muito, assim. Há mais de 10 anos que eu consumo muito YouTube, assim. E eu assistia muito vídeo sobre beleza, né? Maquiagem, cuidados com a pele, cabelo. E aí, lá atrás, assim, eu fiquei pensando. Há cinco anos atrás, meu primeiro vídeo eu postei em 2017, faz cinco anos. Eu pensei, ah, se essas meninas comuns como eu estão, né, postando vídeos, acho que eu também vou fazer isso. Vai ser legal falar sozinha, me maquiar e ficar falando ali sozinha, enfim. Não foi nada intencional, assim, tipo, ah, vou trabalhar com isso. Não. Até porque naquela época não se falava muito disso, não é como é hoje, né? Instagram nem tinha stories, nada. Pois é. Então, aí eu postei meu vídeo em 2017. Foi o primeiro vídeo. Tu lembra qual foi o teu primeiro vídeo? Foi um vídeo relacionado à maquiagem. Eu acho que eu não sei se eu... Eu acho que eu mostrei uns pincéis que eu tinha comprado, assim, do AliExpress, algo assim, sabe? Olha só! É, e aí eu postei, gostei, assim, postei mais alguns vídeos. Mas, a maioria dos comentários que eu recebia era por causa do meu cabelo, porque eu já era ruiva, né? Já era ruiva. Sim. Ah, tá. E o ruivo é algo que chama muita atenção, né? E aí, todo mundo começava a comentar no meu vídeo, assim, ai, qual o tom do seu cabelo? Fala um pouco mais como você pintou do seu cabelo, é muito caro manter o ruivo. Aí eu pensei, ah, vou fazer um vídeo pintando, porque eu pintava meu cabelo sozinha já naquela época, né? Retocava a minha raiz. Aí eu, ah, vou fazer um vídeo retocando a minha raiz. E esse vídeo bombou, assim, tem mais de 700 mil visualizações. E aí que eu comecei, veio um público muito nichado, assim, então não foi nada premeditado, sabe? Foi muito natural, assim, veio um público bem nichado sobre cabelo, principalmente cabelo ruivo. E aí eu comecei a falar mais sobre isso, assim. Mas não era nada, não era trabalho ainda, era algo, assim, um hobby mesmo. Ah, vou começar agora a fazer conteúdo pra esse público. É, não, não foi. Aí depois, lá por, em 2017, eu fiz um intercâmbio. Mas, Wally, deixa eu pegar esse teu gancho, porque se você já era ruiva, possivelmente, você foi uma pessoa que pesquisou pra entrar nesse universo ruivo. Sim, pesquisei. E tu encontrava materiais na internet? Pouco. Tu encontrava influenciadoras? Bem pouco, assim, bem pouco. Até isso foi algo que eu pensei, assim, fazer vídeos pra ajudar as pessoas, porque, realmente, elas tinham muitas dúvidas, porque não se encontrava muito conteúdo sobre isso, assim, na internet. Mas tinha pouca coisa, assim, bem pouca coisa. E eu pesquisei, assim, eu sempre, tudo... Não tem as pessoas que vão lá e dão um Google, assim, eu vou lá e dão um YouTube. E o que que te influenciou na época a ficar ruiva? Tu era, tu tinha cabelo castanho, né? Eu tinha cabelo castanho. Na época, ah, eu queria mudar. Ah, eu queria mudar. Eu tava na faculdade de moda. E aí, eu tava muito afim de mudar. E aí, quando você entra nesse universo de moda, acho que tudo interfere mais, assim, né? O cabelo. Com certeza. Que é, realmente, um contexto muito mais amplo, né? E aí, que eu pensei, ah, vou pintar o cabelo de ruivo, seja o que Deus quiser. E tu escutou críticas? Alguém te botou pra baixo com relação a isso ou não? Ah, sempre tem, né? Críticas, assim, a família, às vezes, ai, meu Deus, será que vai ficar bom? Não sei. Mas, no geral, assim, quando eu pintei, as pessoas gostaram muito, assim, sabe? Gostaram... Teve mais elogios do que críticas, assim. Perfeito. Pergunta isso pra ti, justamente pra quem tá nos assistindo agora, que talvez tá passando por... Bem por essa fase, assim, difícil, né? Sim. Quer fazer, mas aí escuta de um ou de outro, ah, mas será que vai combinar? Acho que o teu tom de pele não vai, não sei, aquela coisa. Se tu se arrepender e depois como é que tu volta? É, se tu se arrepender, pinta no teu tom de novo. Pinta de castelo. É o que eu falo, né? Isso aí. Não vai deixar de fazer algo que tu tem vontade. Exatamente. Meu Deus, teve uma frase, assim, que tu usou, foi o último vídeo que eu vi antes de tomar a decisão, de fato, assim, porque eu sou daquele tipo, eu começo a pesquisar e aí eu vou, né? Calma aí, porque depois que eu tomar, fizer o negócio, eu não quero me arrepender. Não tem esse negócio de se arrepender. Daí eu fui ver o teu vídeo. Aí, no último vídeo, tu falou bem isso aí mesmo. Cara, tu tem vontade? Não deixa ninguém tirar uma coisa que tu tem vontade, que tu tá feliz, que tu tá animada pra fazer. Porque depois é cabelo, o cabelo cresce, você pinta de novo, você corta, porque você dá um jeito. Antes de pintar, eu entendo, assim, que quem tem cabelo natural é mais complicado, assim, porque fica naquela, meu, vai estragar o meu cabelo natural, vai, sabe? Ah, vai me limitar. E no meu caso, não me limitou, me libertou, sabe? Foi, é... É um... Abre um leque de possibilidades, assim, porque depois tu pode brincar com máscaras pigmentantes e mudar o tom, sabe? Então, tu não joa, assim. É, porque eu gosto de estar sempre mudando, assim. E aí, é legal, assim, que o ruivo dá bastante possibilidades, assim, pra você, sabe? Testar tons diferentes, enfim. Perfeito, perfeito. Tá, e aí você começou a fazer os vídeos, tal, despretensiosamente e foi já um boom de visualizações? Sim. Aí logo já deu um boom, assim. Então, primeiro eu cresci no YouTube. É, e eu não falava pra ninguém, tipo, a minha família, ninguém sabia que eu tinha um canal no YouTube, só a minha irmã, que era a pessoa que me incentivava, assim. E tu que você filmava? Aham. Eu me filmava com o celular, assim, que eu tinha na época e tal. Não era da qualidade das melhores, mas a gente dá um jeito, luz da janela. E... Aí a minha irmã também gostava de YouTube, então ela me dava uma força, assim. Mas era a única pessoa que sabia. Eu não falava pra ninguém da minha família, nem pros meus amigos. Deus me livre alguém e descobri que eu tinha um canal no YouTube e eu morria de vergonha. Que a gente tem vergonha, né? Nossa, eu morria de vergonha. É, porque não é como é hoje. Naquela... Mas ainda... Hoje já dá vergonha, assim, né? Muita gente que tá começando tem vergonha. Sim. Mas naquela época era, tipo, essa menina é louca, tá? Falando sozinha com uma câmera, era, né? Era diferente, assim. Mas que legal que tu conseguiu vencer essa etapa, assim, de, meu Deus, vou me expor e agora? Aham. Tu conseguiu começar. Sim. E é isso aí. Não, isso foi... Foi... Sei lá, eu... Eu acho que eu fui curiosa, é, corajosa, assim, olhando pra trás. Mas tu tens essa característica de se desafiar, de vencer a tua vergonha e os teus medos? Eu tenho. Eu sempre, eu não deixo, assim, de fazer nada que eu tenho vontade por, sei lá, opinião dos outros ou por medo, enfim, sabe? Eu vou lá e faço. Maravilha. E aí, como é que foi? Não, aí foi... Eu comecei a postar, daí, mais vídeos, cada vez mais vídeos. Só que aí, em 2017, eu fui fazer um intercâmbio pra Austrália. Ai, que show. É, eu fui pra lá, fiquei sete meses lá. Meu Deus, é o meu sonho ir pra Austrália. Foi a experiência da minha vida, assim. Gente, o meu sonho número um era a África, fui. Mas agora eu tenho muita vontade pra ir pra Austrália. Ai, que legal. Como é que foi? Foi incrível. Foi a melhor experiência da minha vida, assim. E aí, quando eu tava lá, na Austrália, uma marca de cabelo entrou em contato comigo que eles queriam me pagar pra eu fazer publicidade pra eles. Cara, na minha cabeça, eu não... Sabe, eu fiquei, tipo, assim, como assim? Porque era hobby pra mim, sabe? Não era um trabalho, assim. E aí, como eu tava no intercâmbio, eu falei, ah, agora não vai dar. Porque eu estudava, assim... Minha aula começava 8, 9 da manhã, eu estudava até as 3 da tarde. E depois era trabalhar pra pagar o aluguel, né? Perfeito. E aí, em dólar, não é fácil. Então, trabalhava o dia todo. Então, eu não tava... E o resto do tempo que me sobrava, eu queria curtir aquela experiência. Então, eu não queria... Não tava na vibe de focar, começar a trabalhar com YouTube, Instagram, enfim. Aí, eu falei pra eles, olha, agora não vai rolar. Mas, quem sabe, quando eu voltar, né? Pra Blumenau, voltar pro Brasil. Quem sabe, se vocês ainda quiserem, né? O Alessandra, nessa época, tu tava com quantos seguidores, mais ou menos? Ai, eu acho que no YouTube, eu já tava com uns 30 mil. 30 mil inscritos, já? É, 20, 30 mil inscritos, é. No YouTube. E no Instagram, não postava nada. Porque eu tinha vergonha, entendeu? No Instagram, a minha família me seguia. Sim, claro. Meus amigos, então, não postava. São as pessoas que já nos conhecem, né? Sim, exatamente. Olha, Alessandra, e nesse... Só pras pessoas que estão curiosas já terem uma noção. Esses 20, 30 mil seguidores que tu já tinha inscritos no teu canal, isso já te dava um dinheirinho? Me dava um dinheirinho, já. Porque no YouTube, a partir dos, acho que, 10 mil inscritos, tu já consegue monetizar o teu canal, né? Tem que ter, acho que, mil visualizações também. Show. É, e aí, tu já consegue monetizar. Então, já ganhava um dinheirinho com o YouTube, mas, assim, bem pouco, né? Muito pouco, assim. E... Aí, enfim, até... Esqueci agora o que eu tava falando. Que tu tava aqui dentro e não aceitou essa proposta, tu queria aproveitar o teu recâmbio. Ah, isso. Isso. Aí, quando eu voltei pro Brasil, eles entraram em contato de novo comigo. Ah, sim. É, só que nesse meio tempo, eu tinha uma empresa de acessórios, né? Com a minha irmã. E aí, eu, lá no, quando eu tava no intercâmbio, eu ainda pensava, ai, quando eu voltar pro Brasil, eu vou focar nos acessórios e tal. Era esse o meu plano. Aí, eu voltei. E aí, a marca ainda tava interessada. Daí, eu falei, não. Se eles estão acreditando no meu potencial, eu tenho que acreditar também, né, gente? Pois é, insistiram, né? Sim, insistiram. Então, hoje, eu tenho muita gratidão. É uma marca que eu trabalho até hoje. Até hoje. Ai, que maravilha. E eu... Quero citar? Fica à vontade. É, Mr. Hair. É, todo mundo sabe, eu acho, já, quem me segue, assim. É uma marca que sempre teve comigo e foi eles que me incentivaram, assim. Nossa, que maravilha. É, então, eu tenho um carinho muito grande por eles, assim. E aí, eu pensei, só que agora... Daí, tá, daí eles falaram assim, ah, passa o teu preço e tal. Porque não foi nem... Geralmente, as pessoas começam com parceria por permuta, assim, né? É o mais tradicional hoje em dia, porque tá mais conhecido. E eles me ofereceram dinheiro, eles queriam me pagar, sabe? Então, eu pensei, nossa, se eles querem me pagar pra fazer um conteúdo, é porque eles tão botando fé em mim, né? Realmente, com certeza. Aí, eu fiquei muito feliz. Aí, eles falaram, ah, faz aí o preço que você acha que seria bom e tal, pra gente ver se a gente aceita e tal. Mandei o valor lá. E aí, eles super acertaram. Foi tua primeira parceria? Uhum. Olha só. Foi minha primeira parceria. Aí, eu fiquei, gente, não acredito que eu vou começar a ganhar dinheiro com isso. Que legal. Assim, era meio que fora, não imaginava, assim. E eu pensei, putz, agora ferrou. Porque agora eu vou ter que postar no Instagram. Agora eu vou ser sério. Agora minha família e meus amigos vão ter que saber. Aí, enfim, daí foi, assim, que eu comecei, sabe? Aí veio a pandemia ali, né? Em 2019. E aí, a empresa de acessórios... Porque até então eu tava tocando as duas coisas, assim. Certo. Junto com a tua irmã. Isso. Aí, depois, com a empresa de acessórios ali, não deu mais, assim. A pandemia ficou muito difícil. E eu comecei a criar mais conteúdo. Mais conteúdo. Mais tempo pra isso. Mais tempo livre. Aí, eu foquei. E aí, foi onde deu certo, assim, realmente, sabe? Daí... Aí foi. Daí, virou meu trabalho em tempo integral mesmo. Que show. E daí, como que tu produz esse conteúdo, Ali? Tu vai pelas dúvidas de quem te segue, quem te ajuda, quem faz a parte de... Porque, assim, meu Deus, tu tem que ter... E, realmente, a qualidade das tuas fotos, realmente, é tudo muito lindo. Mas quem que te ajuda com isso tudo? Tu sozinha hoje ainda? Então, eu sozinha. Eu até já tentei, assim, já peguei algumas pessoas pra me ajudar na edição de vídeo, né? Mas, ainda não encontrei... Porque eu acho, assim, que o vídeo é algo... A edição, né? Principalmente. É algo que mostra muito da tua personalidade, sabe? Sim, concordo contigo. Então, é difícil tu achar um editor que consegue transmitir a tua personalidade ali. É sempre eu que editei os meus vídeos. Então, ainda não encontrei... A não ser que seja alguém muito próximo de ti, por exemplo. No teu namorado. Exatamente. Mas ele não... Não. Não leva muito jeito pra editar. Mas, enfim. Como eu fiz faculdade de moda, me ajudou muito nessa questão de vídeo e foto, sabe? A gente tem aula, né? De fotografia, tudo. De edição de vídeo. Então, hoje, ainda é eu que faço tudo, assim. Olha só. E é bem puxado. As pessoas não têm essa noção de que é uma empresa, né? Ai, gente, eu imagino. Então... Se a gente que trabalha... Desculpa, né, Ali? Mas a gente que trabalha com imagem, enfim, com comunicação, a gente precisa estar na internet. Não tem como. Sim. Eu vou te dizer assim. Sou jornalista. Tenho pós e marketing digital. Aprendi as ferramentas. Sei usar o básico. Mas... Se eu te disser assim, ah, é apaixonada, gosta de estar na rede social. Não, eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa que gosta de descrição na minha vida. Então, é difícil pra mim essa exposição. Mas eu sei que é necessário. Sim. E eu sei o quanto dá trabalho, porque tu produzir um conteúdo não é assim, sair jogando qualquer coisa. Tu tem que conhecer o teu público. Tu tem que entender as dores deles. Como é que tu vai passar aquilo de forma que eles entendam? Que seja agradável, que seja atrativo. Exatamente. Então, é um trabalho criativo muito forte. É, e tu tem que pensar hoje dez vezes antes de falar alguma coisa. Porque tudo vira uma crítica e pode, né? Perfeito. Gerar uma repercussão negativa, né? Então, realmente, assim, tem que pensar muito. Tem que fazer um roteiro, enfim. Mas até a parte de empresa, que muita gente não tem essa ideia, né? Emissão de nota, responder e-mail, mandar orçamento. Com certeza. Essa coisa burocrática também tem. E também eu faço tudo sozinha, assim. E eu sonho também sobre fazer essa parte burocrática. Não, e tu és muito competente. Porque eu entrei em contato contigo, acho que foi até pelo Insta, né? Foi pelo Instagram. Mandei mensagem no Insta, pensei, menina, vai me responder daqui a um ano, provavelmente, né? Mas não, respondeu rápido e super querida, atenciosa. E esse ponto que eu queria pegar, assim, contigo também. O quanto tu consegue ser muito natural nos teus vídeos, sabe? Ao mesmo tempo que tu, claro, tem que chamar atenção, o vídeo tem que prender a nossa atenção. Mas tu consegue levar com uma leveza. Eu vejo algumas meninas, às vezes, na internet. Desculpa, né, gente? Mas agora a gente vai fazer algumas críticas, né? Às vezes a gente percebe uma coisa meio forçada, assim, sabe? Fica aquela coisa enjoativa de ouvir, de ver até o final. E tu, não, é uma leveza, é uma comunicação muito gostosa. Eu acho que é o teu jeitinho mesmo natural de ser, né? Eu acho também que, com o tempo, sabe? Eu já tô há cinco anos no YouTube, por exemplo. Então, a gente aprende muita coisa. Porque se tu for ver... É, eu já tenho mais de 200 vídeos no meu canal do YouTube, né? Então, se tu for ver um vídeo lá do comecinho... Nossa, eu não consigo assistir inteiro. É chato, assim. É uma coisa que tu vai aprendendo, sabe? Concordo contigo, concordo. Também com a prática mesmo, assim. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Eu acho que tu vai pegando o time, assim, sabe? De, ai, vou cortar aqui porque tá chato. Isso vai aprendendo com o tempo. E... Mas, claro, né? Tem pessoas que são mais comunicativas, que é um pouco mais fácil. Outros que não, que são mais tímidas, enfim. Eu sou bem tímida também. Tô tímida? Aham. Eu percebo que quando tu tá explicando, tu tem muito domínio do que tu tá falando. Então, por exemplo, tu estuda o teu roteiro. Ou tu tá lendo enquanto tu tá falando algumas vezes. Como que tu faz isso? Porque eu percebo que tu tá muito segura do que tu tá explicando. Ou é porque tu já vive o que tu tá falando? É, eu gosto muito de estudar o que eu vou falar, sabe? Então, sempre, todo vídeo que eu faço. Ah, eu vou fazer um vídeo sobre tal assunto. Me pediram. Geralmente, quando o seguidor pede, assim, tem alguma dúvida, sabe? Eu gosto de fazer um vídeo sobre aquilo, assim. Então, antes de fazer o vídeo, eu gosto de fazer uma super pesquisa. Estudar sobre o assunto pra não falar besteira, sabe? Eu tenho muito medo de falar besteira, assim. Eu gosto de, realmente, dar informação mesmo pras pessoas, sabe? E as marcas que trabalham contigo ali? Os teus clientes, os teus parceiros? Tu também acaba buscando muito conhecimento deles? Informação deles? Sim, geralmente, quando a gente fecha com uma marca, assim, eles mandam um briefing, né? Do produto. Então, lá nesse briefing, é especificado, assim, algumas coisas importantes pra falar do produto. Então, principais ativos, sabe? No caso, eu falo bastante de produto de cabelo, né? Então, eles mandam algo sobre os principais ativos da fórmula. Essas coisas, assim, que tem que dar uma estudada antes de fazer a publicidade, assim, né? Perfeito. Mas eu gosto de buscar mais, assim, às vezes eu entro no site deles, dou uma fuçada pra ver, sabe? A história da marca, enfim. Legal, muito bom. Ali, a gente já tá meio que se encaminhando pro final. Queria ficar muito tempo aqui falando contigo, mas vamos falar, realmente, do que tu gosta, né? Aquilo que tu conhece muito, que é, realmente, os cuidados com o cabelo e o ruivo, principalmente, né? Eu vou te fazer algumas perguntinhas das quais eu me fiz lá atrás, quando eu comecei essa busca, né? Toda pessoa pode ser ruiva. Qual que é a tua opinião sobre isso? Toda mulher pode ser ruiva? Sim. Toda mulher pode ser ruiva. Eu sou da opinião de se joga. E se tu não gostar, depois dá pra voltar pro tom que tu tem, né? Passa uma outra tinta, enfim. Eu sou dessa opinião de que todo mundo pode ser ruiva, sim. Perfeito. E aí, quais que são os passo a passo que tu daria pra aquela pessoa que tá pensando em mudar, realmente, e ir pro ruivo? O que ela deve buscar de conhecimento antes de, realmente, pintar o seu cabelo? Eu acho que deve, primeiro, preparar o cabelo, assim, falando, né, em questão de não estragar o cabelo, enfim, né? Conseguir manter, porque não adianta também pintar o cabelo e ficar com o ruivo todo ressecado, né? Estragado, enfim. Eu acho que tem que ter um cuidado, assim. Então, é importante, antes, tu fazer uma preparação, assim, do teu cabelo, sabe? Uma pré-química, que a gente chama, assim. Então, é usar alguma máscara de reconstrução, capilar, fazer esses tratamentos pra preparar, fechar bem a cutícula do fio pra receber a tintura, né? Deixar o seu cabelo saudável pra receber isso. Exatamente. Esse processo, perfeito. Mas aí, pega esse teu gancho, justamente, que eu acho que a pessoa que quer mudar, assim, radicalmente, porque eu sempre acho que pintar o cabelo de ruivo, pra mim, era uma mudança radical, assim, sabe? Eu acho que daí tu tem que buscar essas informações, né, Ali? Como tu acabou de falar, tá? Mas tu tem que ter um cabelo saudável antes de pintar. Então, busca realmente saber, né? Porque o que que eu busquei conhecer? Como é que vai ser a minha rotina pra cuidar desse cabelo? Exatamente. Eu vou dar conta dessa rotina? Eu vou querer encarar essa rotina? Não é barato também. Não é? É caro, né? Então, tem que ter todo esse... Assim, eu faço o meu cabelo hoje sozinha, dou dicas, né? Mas, assim, eu recomendo que se você vai fazer pela primeira vez, tem que procurar um bom profissional pra pintar o cabelo. Então, tem que colocar tudo na ponta do lado. Se tu vai todo mês retocar a tua raiz, né? Então, tem tudo isso. Tem os produtos que você vai ter que usar específico pro seu cabelo, né? Produtos, linhas específicas pra cabelos coloridos, por exemplo. Tonalizantes, né? Pra realçar a cor. Enfim, tudo isso. É bastante coisa. Você tem bastante cuidados. Então, eu aconselho a entrar no meu canal do YouTube, que tem várias dicas lá de como cuidar do cabelo ruivo. Eu acho que é bem importante primeiro tirar todas as dúvidas antes. Até tenho vídeos, inclusive, assim, cinco coisas que você precisa saber antes de se tornar ruiva, sabe? Perfeito. Que ajuda bastante. Bem legal. É verdade. A gente pode acessar ali. Tanto o YouTube da Ali quanto o Instagram. Ela realmente faz um conteúdo fantástico. Pega pontos por pontos, assim. Vai esmiuçando aquilo. E eu acho muito legal, assim, né? Ter esse conteúdo hoje à disposição. Meu, a gente tem esse conteúdo ali de graça. Tu pode muito bem pesquisar antes, tirar todas as suas dúvidas, até tomar tua decisão. Imagina quem começou lá atrás, que teve que se aventurar e não tinha esse conteúdo. Exatamente. Né? Então, realmente, tá tudo aí na palma da mão. E, Ali, quais são as dúvidas mais frequentes que chegam pra ti até hoje? Sobre o cabelo ruivo. Cara, tem várias, assim. Mas a maioria é que fez alguma cagada. Aham. Assim, ai, pintei e ficou... A raiz ficou muito escura. Ou a raiz ficou clara demais, sabe? Pro restante do cabelo. Por isso que eu sempre falo, gente, procura um bom profissional. Eu não sou profissional, assim. Não sou cabeleireira, nem nada disso, né? Então, eu sempre falo, procura um bom profissional. Mas sempre são as dúvidas que mais surgem. Eu ajudo, assim, como eu posso com a minha experiência, assim, sabe? Porque eu já fiz várias cagadas no cabelo. Então, assim, eu consigo, né? Falar o que que eu fiz, o que que eu não fiz mais. Eu sempre digo, eu não sou profissional. É a minha experiência. É a minha experiência, né? Então, fica bem claro. E tem também... Ai, muita gente pergunta quanto que gasta pra se tornar ruiva. Se vai ser muito caro manter esse cabelo, sabe? Ai, meu cabelo tá super detonado. Porque, geralmente, é isso. Na maioria das pessoas, o cabelo tá, assim, um caco. E daí, tá desesperado. E daí, vai buscar... Buscar ajuda pra conseguir socorrer ali o cabelo. Então, essas são as maiores dúvidas. E o que mais detona o cabelo, depois que você se torna ruiva? Quais são os cuidados que você não pode abrir mão? Porque, senão, o teu cabelo vai ficar ruim. Eu acho que uma boa hidratação, pelo menos uma vez por semana, sabe? Hidratar bem o cabelo. Eu sempre falo muito de cronograma capilar. Que, pra mim, foi algo que deu muito certo, assim. O que que é isso, Ale? Um cronograma capilar é tipo uma agenda que tu faz, assim, pra cuidar do teu cabelo, né? É baseada em três tipos de tratamento. Que é a hidratação, a nutrição e a reconstrução, né? Hidratação pra repor água. A nutrição vai repor os lipídios, né? A gordura pro fio. E a reconstrução que vai devolver a queratina do fio mesmo, né? Que o fio é composto por sua maior parte de queratina. Então, essa parte vai repor essa queratina. E é importante fazer essas três etapas, entendeu? Uma complementa a outra, assim. Então, é um... O cronograma capilar, eu sempre falo, que ajuda bastante, assim, sabe? Não precisa ser aquela coisa... Ai, toda vez que eu lavar o cabelo, fazer um tratamento. Até porque o fio fica sobrecarregado, então não adianta, sabe? Mas pelo menos uma vez por semana, usar uma máscara boa ali, uma máscara legal. E variando de hidratação, nutrição e reconstrução. Ajuda bastante a manter o cabelo. Eu vi que uma das dicas que você deu ali no teu canal, que eu levei bastante em consideração, foi o fato de você, depois que você pintar e você quer manter a tua cor sempre bonita e tal, que você vá retocando a tua raiz, mas que você pode usar essas máscaras de pigmentação. Isso. E aí você também usa, muitas vezes, ali um creme também que ajuda a hidratar. Então, são máscaras que te ajudam a cor ficar viçosa, bonita. Mas elas não vão agredindo o fio todo, né? É, porque muita gente que se torna ruiva acha que todo mês tem que pintar o cabelo inteiro. Pois é. E isso detona o cabelo. Tinta em cima de tinta, né? Vai cada vez abrindo mais a cutícula e vai detonando o cabelo. Então, o ideal é que você pinte somente a raiz que tá crescendo. E o restante do fio que já tem a tinta, você aplica essas máscaras pigmentantes, que não contêm amônia, né? Que são só pra dar uma realçada mesmo na cor, assim. Hoje tem várias no mercado, assim. Outra coisa que você pode fazer também pra dar essa realçada na cor é, ah, pintei a raiz e aí sobrou tinta no potinho ali. Sim. Então, mistura um creme branco junto nessa tinta. O creme branco, ele vai dar uma neutralizada na OX. Então, não vai mais ter o poder de danificar o seu cabelo. Certo. E aí, isso você aplica no cabelo inteiro e aí vai dar um banho de brilho, assim, né? Vai realçar a cor sem estragada aí. Maravilha. A pergunta que não quer calar, né? Que tom de ruivo maravilhoso é esse? Qual que tu usa hoje? Como é que tu faz? Como é que tu chega nesse ruivo hoje? Sozinha também? Sozinha. Sozinha. E hoje eu uso a Keune, que é uma marca, assim, dá uma facadinha no coração. É cara, mas, assim, vale a pena, sabe? Porque é uma marca que hidrata mais o cabelo, enfim. É uma linha mais profissional. Eu uso a Keune 904, com meia da 9.1. Eu sempre gosto de usar a 9.1, porque a 9.1, ela não é acobreada. Ela é mais acinzentada. Então, ela dá uma quebrada no cobre e deixa o cabelo, assim, um pouco mais dourado, sabe? Que é um tom que eu gosto bastante. Lindo, lindo, lindo. Explica para as meninas, porque tem vários tons de ruivo, né? Sim. Qual que é o tom 6, o 7, o 8, o 9? Então, nessa escala, o primeiro número que aparece na tinta sempre é sobre a altura do tom. Então, quanto mais baixo, mais escuro é o cabelo. E quanto mais claro, mais alto, mais claro é o cabelo. Então, um 6 é um castanho ali, né? Um castanho médio. O 7 é um castanho loiro. Aí, o 8 já é um loiro. O 9 já é um loiro claro. O 10, loiro claríssimo. Então, cada vez vai aumentando mais. E aí, a segunda numeração é a nuance da cor mesmo. Então, se você usar um 9, 7, por exemplo, é um loiro claríssimo acobreado. Porque o 7 representa o cobre. O cobre. Isso. Então, vai nesse sentido, assim, sabe? De cada numerezinho representa um tom. Muito legal. Então, por exemplo, olhando para o meu cabelo, tu já imagina mais ou menos que tom é. É, assim, é que depende muito da base que tu tem no teu cabelo também, sabe? Porque, assim, às vezes, se o teu cabelo é um cabelo muito escuro e você colocar um 9, 7, por exemplo, uma tintura 9, 7, talvez não vai chegar ainda no tom 9. Perfeito. Não vai chegar a clarear, assim, na primeira vez que você pintar, entendeu? Talvez vai precisar de um tempo e tal. Qual que tinta que você usa hoje? Então, a primeira vez que eu pintei, ela tinha feito uma mistura de 6 e 7. Agora, não sei se certinho, né? Última vez, eu lembro que ela já misturou um 8, acho. 8.44, alguma coisa assim. Então, ficou entre os 7 e o 8. É. Eu diria, assim, que tá entre um 6 e 7 o teu cabelo que tá mais escurinho, assim, né? É porque daí, como tu pintou já com um tom mais escuro, depois pra clarear, demora um pouquinho mais, assim, sabe? Mesmo que você passou uma 8, às vezes não é na primeira passada que vai chegar no 8, assim. Às vezes demora um pouquinho. Muito bom. Mas é um universo fascinante, né? Que você vai aprendendo, vai gostando. Ah, eu amo. Como é bom. E como deve ser bom, assim, pra ti ter, claro, muita responsabilidade, né? Sim. Mas como deve ser bom pra ti ajudar as meninas, é tirar dúvidas, é ver as meninas, né? Sim. Ficando mais bonitas, autoestima mais lá em cima. Sim, por causa da mensagem, assim, que eu fico, ah, meu Deus. Nossa, deve ser maravilhoso. É, as meninas falando, ah, você me ajudou, minha autoestima tava lá embaixo. E aí, com as tuas dicas, eu consegui, sabe? Melhorar a autoestima, eu tô muito feliz, tô me achando maravilhosa. Nossa, isso, pra mim, não tem preço, assim, melhor coisa. Que maravilha. Que maravilha. Então, gente, tá aqui, Alessandra Krug, no Instagram, no YouTube. Alessandra Krug, também. Também. Muito conteúdo, como ela fala aqui, ó. Tô aqui pra, ó, tô aqui pra te lembrar de tirar um tempo pra você. Beleza, autocuidado, cabelos, ruivices, é de Blumenau. E é uma pessoa extremamente querida, maravilhosa. Amei te receber aqui hoje. Eu queria que a gente terminasse com alguma dica tua, né? Tanto de, alguma dica da Alessandra pra mulher que tá me ouvindo, que tá nos vendo aqui também no nosso YouTube, mas também alguma dica de livro ou de série, de filme, fica à vontade. Uma dica que eu sempre gosto de dar é de, da gente tirar um tempinho pra gente, assim. Eu acho muito importante, sabe, esse autocuidado. Então, eu sei que é difícil no dia a dia, nem todo mundo consegue fazer uma super rotina ali, de skincare e cuidar do cabelo todo dia. Não é isso, mas ter essa consciência de tirar um tempinho, seja alguns minutinhos, uma, duas horinhas no final de semana, sabe? Pra você fazer algo por você, assim. Pra mim, faz muito bem. Coloca lá uma playlist que você gosta e faz um tratamento, faz uma esfoliação corporal, cuida do cabelo, sabe? Com calma, aproveitando mesmo esse momento. Eu acho que é uma dica boa. E de série, tem uma série que eu acho, assim, que todas as mulheres deveriam assistir. Homens também, mas principalmente as mulheres, assim. Que eu gostei bastante foi o Gambito da Rainha. Uma série muito legal. Fala mais ou menos sobre o quê? Ah, conta sobre a trajetória dela, assim, de uma menina que joga xadrez. E daí conta um pouco da trajetória dela, que não é fácil, né? Porque eram mais homens que tinham nessa, nesse meio, assim. E aí, fala sobre as dificuldades que ela passa também na vida pessoal dela, sabe? Ela é adotada e ela tem, como todo mundo, os problemas, assim. Problemas depois com álcool também, enfim. E aí fala dessa trajetória dela, como que ela chegou no sucesso, assim. Muito bom. Uma história de superação também. Isso, exatamente. Muito legal. Fica aí a dica. Ali, então, natural de Blumenau. Isso. Quantos aninhos? 29. 29. Casada, solteira. Eu tenho... Sou noiva. Noiva. Ainda não casei, tá me enrolando. Ah, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Mora com os pais, com o namorado, com o noivo, desculpa. Eu moro com ele e com os meus pais também. Muito bom. Aliás, eu acho que eu vi no teu Instagram. Tua mãe? Ela é bem parceira? Ela é bem... Ela é, mas... Espojada? Ela é, assim, de vez em quando ela aparece um pouco. Meus pais não gostam muito de aparecer, daí eu respeito isso, assim. Mas, de vez em quando, eu mostro, assim. Que legal. E o que eles acham hoje de ter essa filha famosa na internet? Ah, eles me dão muita força, assim. Que legal, né? Eles gostam bastante. Que bacana. E aí, quais são os teus hobbies, além de fazer toda essa produção de conteúdo que eu sei que é o teu trabalho, é algo muito sério, é algo que tu leva realmente, né? Com certeza, com muita seriedade, mas que te faz bem, que tu ama. Quais são os teus hobbies, além disso? Ah, eu sou muito família, assim. Então, eu gosto muito de estar com a minha família, com as minhas afilhadas. Tenho duas afilhadas pequenininhas, com um aninho. Então, eu gosto muito de estar com elas, com as minhas irmãs. Eu gosto de fazer trilha também, amo, mas faço mais no verão, assim. Agora, no frio, eu já fico mais, ai, não, agora não vai dar. Aí, agora, assim, no friozinho, eu gosto de ficar embaixo das cobertas, assistindo uma série ou lendo um livro. É, é isso. Que bom, que bom te conhecer um pouquinho mais. Então, fica aí a dica, tá, gente? Siga a Alessandra Krug no Insta e também se inscreve lá no canal dela, porque com certeza vai ter muito conteúdo maravilhoso, tá? Ali, obrigada, primeiro podcast aqui na Jovem Pan. É, primeiro podcast. Que maravilha, volte mais vezes. Muito obrigada pelo convite. Gente, estamos ficando hoje por aqui, então, no nosso episódio Mulheres na Pan. Fique à vontade, se você quiser mandar aí pra gente sugestões de mulheres, pra gente chamar aqui pra um bate-papo também, que a gente sempre curte muito, tá? Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.